Tá pensando que eu sou o quê? Vou te dar um beijo e já vai sumindo Chama a resistência pra tu ver Lado sombrio vai vencer Eu gosto até dessa Ray, mas tá brincando comigo Estende a mão o tempo todo, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve tá com o Palpatine Tudo bem, vou dar rolê com o Dartinho Te liguei, deve tá com o Palpatine Tudo bem, vou dar rolê com o Dartinho E com o vovô eu vou brincar E na galáxia eu vou mandar Manda, manda, manda E com o vovô eu vou brincar E na galáxia eu vou mandar Tá pensando que eu sou o quê? Vou te dar um beijo e já vai sumindo Chama a resistência pra tu ver Lado sombrio vai perder Eu gosto até desse bem, mas tá brincando comigo Estende a mão o tempo todo, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve tá com o Palpatine Tudo bem, vou dar rolê com o Dartinho 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 E com o vovô eu vou brincar E na galáxia eu vou mandar E com o vovô eu vou brincar E na galáxia eu vou mandar Manda, manda E na galáxia eu vou mandar Manda, manda, manda E na galáxia eu vou mandar E na galáxia eu vou mandar Oi Te liguei, deve tá com o Palpatine Tudo bem, vou dar rolê com o Dartinho Te liguei, deve tá com o Palpatine Tudo bem, vou dar rolê com o Dartinho E com o vovô eu vou brincar E na galáxia eu vou mandar Com o vovô eu vou brincar E na galáxia eu vou mandar Manda, manda, manda Manda, manda, manda Manda, manda, manda Manda, manda, manda Manda Manda, 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 manda Obrigado.